Se eu fosse um garoto Mesmo que por um dia Me levantaria da cama E vestiria qualquer coisa pra sair Iria beber E paquerar demais Sairia com quem quisesse E não seria encarada por isso Eles não falariam de mim Se eu fosse um garoto Eu poderia entender Como é amar uma garota Juro que seria um homem melhor A escutaria Porque sei como dó Quando se deixa alguém que ama Porque não te dava valor E tudo que restou foi destruição Se eu fosse um garoto Desligaria o telefone Diria que estava quebrado E fingiria estar dormindo só Estaria em primeiro lugar Varia Varia as regras pra mim Porque sei que ela seria fiel Esperando que eu volte pra casa Que eu volte Se eu fosse um garoto Se eu fosse um garoto Porque sei como dó Quando se deixa alguém que ama Porque não te dava valor E tudo que restou E tudo que restou foi destruição É um pouco tarde demais Para você voltar Dizer que foi um erro E eu poderia perdoar Se pensou que eu te esperaria Pensou errado Mas você é um garoto E não entenderia Como é amar uma garota Quanto um dia Desejar ter sido Um homem melhor Você não escuta Não se importa Com o dó Até perder a pessoa certa Achando que tá garantida E tudo que você tinha se foi Mas você é apenas um garoto Mas você é apenas um garoto